Sério, governadores e prefeitos e prefeitas e governadoras, porque queremos enfrentar de frente a ampliação do estupro no Brasil, que está crescendo no Rio de Janeiro. Os dados são significativos, talvez não porque tenha crescido, talvez porque aqui a prestação de serviço consegue captar os dados, as mulheres têm onde ir. Tem estado que as mulheres não têm aonde chegar para fazer a sua denúncia. Então, junto com a conferência, eu quero dizer a vocês que nós estamos tentando assoviar, cantar e chupar cama. Muito ao mesmo tempo, conjuntamente juntos. E nós estamos tentando não deixar com que todas as responsabilidades da STM sejam tratadas sem negligência. E ainda assim, corremos o Brasil para acompanhar, estimular, fazer realizar as conferências, para que a gente tenha uma conferência muito representativa em dezembro. E que nós temos uma expectativa grande de que mais do que um plano grandão, a gente possa construir um plano execuível, que possa definitivamente incluir para melhor na vida das mulheres brasileiras. Então, gente, como eu disse no início...